Nos dias 21 e 22 de dezembro de 2024, o projeto Solidário Adote uma Cartinha e Faça uma Criança Feliz voltará a trazer esperança a centenas de crianças em Rolim de Moura. A iniciativa, promovida por Alex Tedeschi desde 2019, conta com o apoio fundamental da Polícia Civil e de diversas autoridades públicas. No entanto, este ano, a campanha busca apoio ainda mais intenso, pois além dos presentes listados nas cartinhas, há uma demanda por presentes avulsos. O objetivo é levar alegria também para aquelas crianças que não participaram da escrita de cartas, mas que ainda assim aguardam por um gesto de carinho, como afirma Alex Tedeschi, idealizador do projeto. Pessoal da CIC TV, muito obrigado por a gente estar aqui hoje, parceiros nossos também do Natal Solidário. Em 2024, como eu falei, restauraríamos com mais força e este ano atendemos uma grande quantidade, a maior. O ano passado foram 270 cartas e este ano foram 500 da Escola Dionísio Quintino e mais 28 a 30 cartas aproximadamente da Pastoral do Menor. Então a gente abraçou um pouco maior. A gente depende aí da questão de patrocínio e ajuda dos empresários. A gente pega as cartas, direciona as cartas para os empresários, para os parceiros, para os amigos, eles adotam a carta e entregam os presentes depois. Quando compra os presentes, acaba entregando para a gente. Só que o nosso maior problema hoje não é nem tanto as cartas, porque as cartas já são adotadas, as pessoas vão comprar e vão entregar. A nossa dificuldade é os presentes avulsos. O que são esses presentes avulsos? É carrinho, boneca, bola, pirulito, pipoca, todas essas coisas a gente está precisando muito. Então assim, hoje conta muito, a gente precisa muito dessas ajudas, porque são coisas que você chega na casa, que nem escreveu a cartinha, ela recebe o presente e às vezes tem um irmãozinho, uma irmãzinha e aí fica chato. Você chega e entrega a carta, entrega o presente, aliás, para a criança e o outro fica sem o brinquedinho. Então a gente precisa muito dessa ajuda, a gente precisa muito desses brinquedinhos avulsos aí. Temos algumas empresas parceiras aí que estão nos ajudando. A gente tem toda uma logística que é demorada. Como se trata de muitas crianças que vão receber, tem uma logística que a gente faz o seguinte, pega as cartas, entrega, então a pessoa tem um prazo até o dia 10 para entregar os presentes, 10 de novembro, entrega os presentes, uma desentrega dia 15, dia 20 de novembro, porém tem que ser antes, uns 15, 20 dias antes da entrega. Por quê? Tem que organizar endereço, separar cartas, separar endereço. Com a campanha se aproximando, a organização espera que a mobilização cresça ainda mais nas próximas semanas. Aqueles que desejarem adotar uma cartinha ou doar um brinquedo avulso de qualquer valor, podem entrar em contato por meio do número 699-8435-5895.